Eu estou aqui com Lula Teixeira, ele que é suplente de vereador e advogado. Lula, fala pra gente da importância de um evento como esse, não só culturalmente, mas também financeiramente para o município. Boa tarde, amigo. Um evento dessa natureza é de suma importância, né? Porque além de esporte, é saúde, é um grande incentivo para todos os jovens. E é um caminho para tirar os jovens da droga e se dedicar ao esporte, não só essa corrida, mas tantos outros, que o prefeito é um grande incentivador do esporte e da cultura aqui no nosso município. E o esporte, além de tratar essa parte física, essa parte de saúde, também movimenta o comércio local. Porque hoje vemos vários profissionais autônomos vendendo seus produtos, seja uma água mineral, seja um lanche, seja uma pipoca, uma cerveja. Então isso aquece a economia do município e ajuda a gerar renda. Porque o município não tem como abarcar de uma forma para gerar emprego para todo mundo, a não ser esses empregos indiretos. E com certeza vai ajudar o pai de família a desenvolver cada dia mais, né? A levar o pão para a sua casa. Então, não resta dúvida a importância desses eventos, dessa parte cultural. O prefeito vem fazendo, incentivando a quadrilha também, quadrilha junina, o esporte. Ontem mesmo teve uma final de um campeonato, aqui onde teve vários times disputando, que também tinha gente vendendo seus produtos. Então, é uma forma maravilhosa de atender essas pessoas com esses empregos indiretos. Está de parabéns o prefeito Tom de Lula, está de parabéns a todos os organizadores desse evento. Meus parabéns a todos os atletas também, que vieram participar. E desejo boa sorte a todos.